Eu converso agora com o doutor Euripe Diz Ribeiro, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. Doutor, como é que vocês, como instrumento do Estado Democrático de Direito, estão olhando e observando e observam esse tipo de situação? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite aos telespectadores. É com preocupação, Douglas. Pelas imagens que nós temos, ainda é um pouco prematuro analisar e apontar supostos erros. Mas o fato é que a pergunta que nós fazemos por todo o desenvolvimento é o porquê da utilização de arma letal contra um cidadão em surto psicótico. Entretanto, sem portar nenhum tipo de arma. Então, as imagens, como nós podemos ver, elas são um pouco desfocadas à distância. A OAB está atenta e continuará acompanhando isso aí de perto para saber se de fato houve um excesso de força por parte da Polícia Militar. Doutor, a gente sabe que numa abordagem policial, no calor da ação, muita coisa acontece. Um homem, se ele estiver em surto, ele for lutador de MMA, juntar todos esses elementos, ele vira um indivíduo extremamente perigoso. A mão dele é uma A. Sim, por isso que geralmente para atender a ocorrência vão dois ou mais policiais, para evitar ceifar a vida de alguém de forma desproposital. Então, nós temos aí outros meios, a Polícia Militar tem outros meios para conter pessoas nessa situação. Armas não letais, armas de choque. Então, essa, com o desenvolvimento do inquérito policial, com o desenvolvimento das investigações, é que nós vamos buscar, de fato, o que aconteceu e apontar se de fato houve excesso ou não por parte da polícia. O que é muito preocupante é que, de fato, um indivíduo foi alvejado, ceifou a vida de um indivíduo que estava em surto psicótico, sem, de fato, a gente entender se realmente essa atitude foi mais plausível para aquele momento. Vocês vão continuar observando? Vocês têm essa prerrogativa também, né? Sim, a Comissão de Direitos Humanos da UAB é uma comissão de extrema importância. Nós trabalhamos geoturnamente, hoje pela tarde, inclusive, eu despachei três processos relacionados a toda falta de sorte do cidadão quando envolve casos de tortura, abuso de autoridade. Então, a Comissão da UAB, de Direitos Humanos, vai estar atenta, não só a esse caso, mas todos os demais, para conseguir buscar uma medida para evitar esse tipo de conduta que, realmente, ela deixa muito a desejar para o que esperamos de uma polícia centenária, como a Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito bem, muito obrigado, doutor Eurípides. Seja sempre bem-vindo aqui na tela do Cidade Alerta. E nós também vamos continuar acompanhando esse caso. Inclusive, tem áudio nesse vídeo aí, para mostrar o que ele estava falando na hora lá. Ah, deixa eu ver. Ó, pelo que se sabe, até agora, parece que ele estava mesmo em surto, estava muito louco, estava agredindo pessoas, um homem extremamente forte. E aí, a conversa que chega é que ele teria tentado, né, ali durante a abordagem, pegar a arma da agente policial. E aí, a reação de defesa foi esse tiro que acabou resultando na morte dele. Mas, nem isso pode ser dito, porque nenhuma informação oficial chegou. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente recebeu um vídeo com exclusividade, um vídeo com exclusividade. Ó, aí, a gente começou a conversar aqui. Então, chegou um vídeo com exclusividade, que parece que mostra o momento do tiro. Maristela, esse vídeo teria vindo via polícia? Hã? A polícia mandou a... Então, você que está assistindo Cidade Alerta agora, a polícia teria mandado com exclusividade, e o que seria o momento do tiro. E uma nota também da polícia militar. Aí, eu já vou agradecer de pronto. Se isso mesmo tiver acontecido. Mandou. A afirmação. Mandou. Mandou. Porque a Maristela falou, a água parou, eu confio. E aí, eu já vou agradecer de novo.